Música Em barco sentido Tambaú Aqui nós vamos pela SP332 A estado inicialmente está muito boa, tem até uma faixa aqui para a passagem Subida bem densa, asfalto bom, sinalização, faixa, olho de gato, placa Quando não tem a faixa de ultrapassagem tem acostamento asfaltado Música 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 Nós chegamos aqui em Tambaú, nada muito boa, tem um teixo serrano, vários caminhões pesados Deixo duplicado inclusive na subida, deixo aqui em Tambaú E vai até Santa Rosa do Viterbo, aqui na SP332 Mas aí aqui ela ganha uma cara um pouco mais secundária Tá boa, asfalto continua bom, faixa, olho de gato, placa, acostamento asfaltado Continua segura Música 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 A CIDADE NO BRASIL Música Bom, terminamos o nosso percurso aqui pela SP332 A gente chega aqui no acesso para Santa Rosa do Viterbo 28 quilômetros A estrada está muito boa Asfalto, sinalização, indicado, acostamento Ela tem bastante movimento De todo tipo de veículo Tem carro, tem moto, tem bicicleta Tem caminhão, tem treminhão Qualquer situação, chuva, noite, menina Dá para ir tranquilo A avenida daqui é avenida São Paulo É avenida São Paulo E aí depois nós vamos pegar o Amazonas ali à frente Para continuar É uma reta Não tem drama não Tem dificuldade E aqui exatamente a gente Aqui deixa de ser avenida São Paulo E aqui vira o Amazonas E aí 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 E aqui a gente passa por cima do rio, que faz a divisa aqui de Santa Costa do Vinterbo e Cajuru. E aqui a gente passa por cima do rio, que faz a divisa aqui de Santa Costa do Vinterbo e Cajuru. E aqui a gente passa por cima do rio, que faz a divisa aqui de Santa Costa do Vinterbo e Cajuru. A estrada é boa, depois que entra em Cajuru melhora, faixa de gato, e dá pra circular assim. A parte de Santa Rosa do Vinterbo, a noite é pior, porque não tem nada de faixa no chão, tá sem nada. Então tem que ter cautela, mas não tem buraco.